As garotas da meia-borda sentam na beira da praia E o curteiro não gosta, que o botão de rosa caia Aí quando eu vi que em minha terra despedida paretaia Eu entrei no mato grosso desde terras paraguaias Havia revolução e enfrentei vozes batalhas A saudade corta como aço de navaia Se não fica frito bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Que até a amizade atrapalha Ai 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 Se não fica frito atrapalha Ai 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 Onde eu vi que em minha terra despedida Ai 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 ai